Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o dissabor De sermos mais um caso de amor Ainda resta, ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o dissabor De sermos mais um caso de amor Mais um caso como existem tantos por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar Com pouco de boa vontade Não importa o tempo Coração Não tem idade Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o dissabor E lamentar o dissabor De sermos mais um caso de amor Mais um caso Mais um caso como existem tantos por aí Mais um caso como existem tantos por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar Com pouco de boa vontade Não importa o tempo No terceiro coração Não tem idade Pois é Pois é A CIDADE NO BRASIL